Olá, boa noite para você, meu amigo, minha amiga, internauta, você que está aí do outro lado, estamos aqui para um pequeno bate-papo, uma pequena reflexão, nesta noite de quinta-feira, dia 27 de junho de 2019. E vou apenas tecer algumas palavras aqui sobre a situação atual do nosso país. Nesse tema que vocês já podem estar verificando aí no vídeo, eu tenho mantido aqui alguns contatos com pessoas da Seara do Judiciário, ou seja, que milita no campo jurídico, para no decorrer da próxima semana, nós estarmos aqui falando exatamente sobre este tema. Prisão perpétua e pena de morte é a solução para reduzir, para diminuir os crimes e a violência no Brasil? Será que este realmente é o caminho? É sobre isso que vou estar falando com algumas pessoas da Seara do Jurídico, que militam, melhor dizendo, na área jurídica. Mas, neste momento, eu quero aqui discorrer algumas palavras. E você que está aí do outro lado, se quiser no meio, interagir, entrando ao vivo comigo aqui no vídeo, ou mesmo escrevendo aí a sua opinião, fique à vontade. Você também pode compartilhar este vídeo. Você que não conseguir acompanhar agora, este vídeo vai estar disponível também depois no YouTube, no canal Sérgio Ramos News. Mas já deixo daqui uma boa noite e de boas-vindas ao Claudio Louros Jorge, que está chegando aqui com a gente, o Valdez Colinha, meu primo lá em Caruaru, na nossa grande Caruaru, lá no São João da Escócia, emendando com o querido e amado bairro de Salgado, Nilza Santana aqui com a gente. Tem mais por aqui. Já tem alguns comentários aparecendo por aqui. Cleusa Flora com a gente assistindo aí. Neta Anderson, boa noite a vocês. Obrigado aí pelo carinho da conexão. O pastor Samuel Davidson. Eu creio que seja essa a pronúncia, pastor. Boa noite, a paz do Senhor. Se o pastor também quiser entrar aqui para interagir comigo aqui, seja bem-vindo, fique à vontade. Márcia Rodrigues aqui com a gente. O pastor diz, para alguns casos, sim. Nunca vi um preso perpétuo cometer outros crimes. Na opinião dele, eu tenho que respeitar. A Agacido Catoleta está aqui com a gente. Ele continua dizendo o seguinte aqui. Cristo falou, o Samuel, não é? Cristo falou que quem com ferro fere, com o ferro será ferido. É bíblico, verdadeiramente. Mas é aquele velho dito popular. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua verdade. E é diante disso que nós vamos discorrer aqui neste momento. Ele diz, isso mesmo, amém. Deixa eu abraçar aqui também a Mariana Santos, o Abraão Nascimento. Deve ser o professor Abraão. A gente está com a gente por aqui também. Tem mais por aqui. Maria Aparecida. A todos vocês que estão chegando, meu abraço. Meu boa noite. Mas vamos lá. À medida que for aparecendo as pessoas aqui, a gente vai registrando. E se alguém aí quiser entrar ao vivo, é só fazer um sinalzinho, pedir para participar do vídeo ao vivo aqui, que irei adicioná-lo para ouvir a sua opinião. A sua opinião será respeitada. Posso até não concordar, mas respeitarei a sua opinião. Pois bem, vamos lá. Não sou nenhum experto no assunto que vou discorrer neste momento. Como disse, na próxima semana, estarei colocando aqui algumas pessoas que militam na Seara da Justiça, do Direito, para ouvir a opinião deles nisso aqui. H.C. do Catolé, mas antes deixa eu abraçar aqui o Luiz Souza. H.C. do Catolé, meu irmão H.C., diz o seguinte, não concordo com pena de morte em nenhuma circunstância. O que falta é o cumprimento das leis que já existem. A minha pergunta e dúvida é, se houver pena de morte, o Brasil terá coragem de executar? Aí está mais extenso aqui, não sei se vou conseguir concretizar aqui a opinião do H.C., mas está aí para quem quiser visualizar e ver. Pois bem, vamos lá. O que eu penso, embora não seja um experto no assunto, principalmente nos últimos dias, e mais precisamente com o sistema político que ora está instalado no nosso país, tem crescido principalmente aqui, através das redes sociais, pessoas levantando a bandeira da prisão perpétua ou da pena de morte. Pois bem, tenho que respeitar, pois se verdadeiramente vivemos em um país democrático, temos que saber lidar com os contrários, sempre dentro do respeito. A primeira questão que eu coloco é o seguinte, defender prisão perpétua, defender pena de morte. A minha pergunta para essas pessoas que têm esse pensamento, primeiro é a seguinte, você que nesse momento, e olha que eu respeito a você de todas as formas, a minha primeira pergunta é, para você cidadão, entre aspas, comum, que está aí levantando a bandeira da prisão perpétua ou da pena de morte no Brasil. Primeiro, você já avaliou como é que está o nosso sistema e não de agora, mas há muito tempo, o que é que acontece? Se não, vejamos. Cidades, municípios do porte aqui de Vertentulério, a própria Casinhas, Santa Maria do Cambucá e outros municípios desse porte, que só tem, e olhe, escutem, não é para justificar, nem estou querendo dizer aqui que defendo a criminalidade, de forma alguma. Eu defendo que quem comete os seus crimes devem pagar da forma da lei, como diz a lei. Eu defendo que quem comete erro tem que pagar pelos seus erros. Mas vamos lá. É municípios desse porte, primeiro, se é o jovem, não tem opção de lazer, a não ser a prática do futebol amador. E muitas vezes se resume a só isso. Não é uma crítica aos desportistas amadores, mas estou falando no contexto geral. Por aí se tira. o jovem não tem com o que ocupar a mente. Quando muito, é escola e o lazer, uma festa uma vez por ano, não se tem espaços para manifestações culturais, como teatro, dança, música, ou até administração de outras coisas, até no campo gospel, não existe, a não ser os templos religiosos. E você que está aí do outro lado, seja qual for o seu pensamento, há de concordar comigo que levar um jovem ou até mesmo uma pessoa de mais idade para dentro de uma igreja, a cada dia está ficando mais difícil. Outra coisa, cidades desse porte não têm trabalho, muito menos emprego, porque são duas vertentes diferentes. Uma coisa é trabalho, outra coisa é emprego. emprego tem de sobra lá em Brasília, no Palácio do Planalto, mas nos nossos municípios não tem emprego, tem trabalho e mesmo assim é escasso, porque em municípios pequenos só as prefeituras ou pouco comércio e não dá para empregar todo mundo. Mas não vou entrar nessa seara. Vamos lá. você que defende a prisão perpétua ou a pena de morte no Brasil. Antes de defender a prisão perpétua de um jovem, inclusive muitos se apegam a outros países que dizem que tem países que pessoas com 12 anos de idade que cometem crime são presas e vão cumprir prisão perpétua. Pois bem, aqui no Brasil eu vou deixar de lado os países que tem esse regime mas aqui no Brasil você que defende isso você já deu o seu melhor para evitar ou para contribuir que os jovens não enveredem para o mundo da criminalidade da marginalidade já ou não porque eu penso respeitando a sua opinião respeitando sua forma de pensar que antes da gente levantar uma bandeira antes da gente formular qualquer situação a gente tem que analisar se nós temos dado a nossa parcela de contribuição porque aí na minha opinião é muito comodismo não fazer nada não colocar cara tapa para trabalhar na prevenção para ajudar que esses jovens que vivem na ociosidade não enveredem para o mundo do crime muito pelo contrário o que é que a gente vê nas ruas de nossos municípios e aí eu respeito se você discordar de mim quando se vê crianças com um frasco de cola de sapateiro cheirando na rua o que é que a sociedade com raríssimas exceções faz aponta e diz olha o trombadinha quantas vezes para-se para tentar se aproximar e identificar o porquê aquela criança está ali a cheirar cola de sapateiro ou a fazer uso de qualquer outro tipo de drogas é muito raro pessoas que façam isso agora é cômodo pegar se levantar a bandeira de que no Brasil deve existir prisão perpétua e aí você tem feito a sua parte ou você está em casa apenas querendo ver que o outro passe por isto outro questionamento para você que defende a prisão perpétua ou a pena de morte no Brasil você que é pai você que é mãe com o devido respeito sua opinião vai ser respeitada aqui o tempo todo mas com o devido respeito você já parou para pensar que você como pai você como mãe nós tomamos conta dos filhos que Deus nos dá e é lógico que como pai como mãe nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos mas no meio da caminhada alguns acontecem de se desviarem por mais que você ensine por mais que você tente passar o verdadeiro caminho aqui e acolá como se diz no meio popular tem aqueles que se desviam mas você já parou para pensar nessa condição se for o seu filho você vai querer que ele seja preso para o resto da vida dele ou mais ainda que eu não desejo isso para ninguém mas se for seu filho que defende a pena de morte no Brasil que cometa um crime você vai querer ver o seu filho sendo assassinado pense nisto é muito cômodo repito dizer é porque no Brasil não existe prisão perpétua é porque no Brasil a criminalidade está grande a violência está grande porque não tem pena de morte será que é a solução pode deixar sua opinião pode fazer o sinalzinho se quiser entrar ao vivo conosco aqui comigo aqui pode ficar tranquilo que vou permitir o seu acesso você vai emitir a sua opinião da forma que você quiser emitir dentro do respeito da ética da moral e dentro do tema sinta-se à vontade esse espaço a verdade dos fatos quando resolvemos começar com ele foi para ser verdadeiramente democrático você tem a liberdade até de discordar da minha opinião mas você pode fazer isso dentro do respeito da ética e da moral como eu também posso não concordar com a sua opinião mas tenho a obrigação de respeitar então você que está do outro lado você estou falando aqui de forma bem aberta você concorda você defende a pena de morte no Brasil você defende a prisão perpétua no Brasil verdadeiramente é a solução para o índice de criminalidade crescente e agora eu falei primeiro sobre você cidadão você cidadã que defende que levanta a bandeira da prisão perpétua e da pena de morte no Brasil vamos agora falar dos nossos governos seja ele federal estaduais ou municipais como tem sido a política desses governos e aí estou fazendo apenas uma observação neste momento não é verdadeiramente uma crítica a governo nenhum mas o que é que verdadeiro os governos tem feito para que essa massa não enverede para a criminalidade o que a gente vê são pessoas que quando estão em uma campanha prometem céus e terra mas após conquistar o voto e chegar ao poder passageiro mais o poder terrestre não faz aquilo que o belo discurso levou em palanque os governos investem ajudando com verba irrisória em hospitais depois que o camarada já está acabado no mundo das drogas mas a gente não vê uma política consistente de prevenção de nenhum dos governos a nossa juventude os nossos jovens vivem aí vivem aí ao léu ao Deus dará nossa sociedade não é composta só de pessoas permitam a expressão elitizada pessoas que têm um poderio financeiro alto ou muito alto a nossa sociedade brasileira ela é mista de um poderio econômico misto pessoas ricas pessoas semi vou usar esse termo semi ricas pessoas pobres e pessoas embora eu não goste de usar esta palavra não comungo dela mas vou usar e de pessoas humanamente falando miseráveis financeiramente falando e aí o que que os governos têm feito na base na estrutura a gente vê a educação embora muitos muitos e muitos educadores se esforcem para dar o seu melhor aos seus alunos mas o que é que a gente vê a cada dia os governos massacrando os professores ao invés de fomentar de trabalhar uma educação de qualidade uma educação de primeiro mundo e aí meu amigo minha amiga você que está aí do outro lado levantar a bandeira que o Brasil precisa de prisão perpétua e pena de morte o que é que você pensa respeito a opinião de cada um Rodrigo Clemente ele diz Sérgio diga aí uma mãe ter esquartejado um filho você acha que uma pessoa dessa não merece prisão perpétua meu amigo Rodrigo eu respeito a sua opinião mas existe vários fatores existe vários fatores e como eu disse eu não sou experto no assunto mas existem vários fatores e aí cada um vai analisar pelo ângulo que melhor lhe convier certo primeiro partindo do ponto cristão do ponto de vista religioso independente da placa ou da doutrina ou da filosofia fala-se e a bíblia traz isso a questão da existência do poder entre aspas da força demoníaca que pode se apossar que pode tomar conta de alguém e esse alguém esse alguém perdão é ser tomado pelas forças demoníacas e praticar esse ato será que ela estava em sã consciência porque eu acredito eu acredito não é porque a sua colocação aqui tem é diga aí uma mãe de ter esquartejado um filho você acha que uma pessoa não merece pena de pena perpétua se eu entender essa sua colocação né Rodrigo Clemente a minha colocação é exatamente essa se foi a mãe que esquartejou o filho eu acredito que uma mãe uma mãe não apenas uma mulher que tem o nome de mãe eu acredito que um pai mas um pai não apenas uma pessoa que tem o nome de pai em sua sã consciência vai esquartejar um filho e se a sua colocação foi colocando no caso recente que envolveu aí as jovens que mataram uma outra jovem e ainda jogaram na água eu coloco o seguinte eu me compadeço da dor dessa mãe que teve a sua filha morta e jogada na água mas também não acredito que a prisão perpétua seja a solução da mesma forma que muitos defendem a redução da maioridade penal reduzir a maioridade penal guardada as devidas proporções é a mesma coisa de prisão perpétua aí daqui a pouco meu amigo minha amiga vão estar querendo por exemplo se colocam que o o jovem que a pessoa criança adolescente é cometeu um delito um crime ele vai responder normalmente como manda as normas da lei igualmente se ele fosse de maior aí fica-se uma interrogação muito grande será que reduzir a maioridade penal vai evitar que quem verdadeiramente comanda o mundo do tráfico o mundo das drogas não vai usar cada vez mais pessoas mais jovens e aí daqui a pouco começa a se apoderar de crianças com sete com oito com cinco e aí vamos colocar essas crianças também na cadeia estou fazendo um comparativo da prisão perpétua com a redução da maioridade penal seria até bom embora eu tenha contactado aqui algumas pessoas que militam na seara do direito do judiciário mas todos eles nós estamos aqui eu estou recebendo as respostas na próxima semana vão começar a participar comigo aqui para deixar aqui dentro do conhecimento deles como operadores do direito de se isso realmente é a solução mas eu apenas estou aqui interagindo com você que está aí do outro lado e queira interagir comigo disse e repito se você quer entrar aqui ao vivo vai aí dá o sinal pede para participar ao vivo comigo que eu coloco você aqui ao vivo e você vai dar sua opinião e eu vou te ouvir e respeitar posso até não concordar certo você que está nos acompanhando esse vídeo vai estar disponível logo em seguida no Sérgio Ramos News o caso é Sérgio Ramos News né o canal do Youtube pronto isso aí isso aí Rodrigo é agora você foi mais não é foi mais claro aí é onde eu digo Rodrigo já falei antes ainda assim não estou dizendo aqui que defendo que as pessoas cometam o crime Rodrigo de forma alguma longe de mim mas eu creio eu creio que cada um tem um ponto de vista eu vou também contactar psicólogos que eu conheço para que eles possam também emitir do ponto de vista da psicologia sobre esses casos é um tema polêmico mas eu permaneço dizendo defender pena de morte defender prisão perpétua antes tem que se perguntar o que é que eu tenho feito o que é que eu tenho me doado para que essas pessoas não cometam tais crimes muitas vezes Rodrigo e os demais amigos e amigas irmãos e irmãs internautas muitas vezes as pessoas nos procuram e aí lógico toda regra tem exceção fulano eu quero falar contigo na correria do dia a dia o que a gente faz muitas vezes a gente não para para ouvir a pessoa e essa pessoa ela pode estar com um turbilhão de problemas está precisando de alguém apenas para ouvir ela desabafar e aí quando ela não encontra esse suporte não encontra no popular um ombro amigo um ouvido amigo aquilo vai tomando vai se apoderando se apoderando e aí a pessoa pode cometer tal fato e aí será que eu e você fizemos ou temos feito alguma coisa para evitar que os nossos semelhantes cometam tais crimes uma outra coisa será que crime e violência é a mesma coisa certa certa vez um delegado que eu tenho conhecimento conversando com ele em off ele me disse o seguinte que nós confundimos muito as coisas uma coisa é criminalidade outra coisa é violência porque se formos falar em violência ele colocava e eu repasso aqui agora só não vou citar o nome dele aqui agora porque ele não não me autorizou e nem eu tive contato com ele antes de entrar com esse momento com vocês mas ele disse o seguinte que existe violência maior do que você ir a um posto de saúde a uma unidade de saúde no intuito de conseguir uma consulta médica e não conseguir existe violência maior do que esta existe violência maior do que você ir a uma fila de uma agência bancária e passar mais de duas horas para poder ser atendido muitas vezes em uma coisa simples ele colocava ele colocava existe violência maior do que você vê pessoas idosas pessoas bem vividas pessoas que passaram a vida inteira trabalhando e na hora de buscar aquilo que tem direito quando já o seu corpo físico não aguenta mais não suporta mais e ainda passar por uma burocracia tremenda para poder conseguir uma aposentadoria de um mísero salário mínimo no Brasil então esse delegado ele colocava isto violência é isto o que a gente tem visto é criminalidade Rodrigo Clemente ele diz aqui continua interagindo obrigado Rodrigo pela interação aqui tem outra psicóloga aqui conosco que é a minha amiga Edna Alexandre que se ela depois quiser entrar fica à vontade aí minha amiga Edna para opinar nisso aí o Rodrigo ele coloca aqui é teus textos Rodrigo depois eu vou analisando um a um mais friamente certo mas aqui o que está dando para ler eu estou tentando ler ele diz mesmo com o parecer psicológico não podemos tratar a maldade como doença a maldade é um fato somos seres pensantes e por isso chegar ao ponto de praticar crimes terríveis contra a vida humana tal aí segue aqui mas depois eu vou analisar é é cada uma dessas suas observações Rodrigo deixa eu abraçar aqui a Carvenha Farias conosco obrigado aí pelo carinho da conexão e o Rodrigo permanece interagindo aqui né lembrando que a prisão perpétua será para crimes hediondos contra a vida isso que defende mas mesmo assim meu amigo Rodrigo eu estou gostando que você está interagindo e isso é bom para as demais pessoas que muitas vezes ficam com receio de colocar a sua opinião não é e é salutar que as pessoas nesses momentos eles emitam as suas opiniões mas volto a dizer Rodrigo dentro do ponto de vista religioso existe explicação para tais fatos certo mas respeito a sua opinião respeito e permaneço dizendo na minha opinião defender é prisão perpétua no Brasil não é a solução para o que e aí está e não vem de hoje uma outra observação que eu faço a sociedade que nós vivemos com o devido respeito ela é totalmente preconceituosa mesmo que diga que não e repito quando eu digo que não sou defensor da prisão perpétua muito menos da pena de morte não quero dizer que defendo crimes de jeito nenhum repito cometer o crime tem que pagar pelos seus erros porque a nossa carta magna que é a constituição brasileira ela diz que todos são iguais perante a lei a bíblia que eu acredito ser a palavra de Deus Deus também nos ensina que quem comete os seus erros e aí na bíblia é mais é claro mais transparente porque na lei dos homens existe diferenciação de erros né existe o crime de menor potencial e existe o crime de maior potencial né não sou especialista dessa área mas a bíblia diz que erro é erro usando no termo pecado é pecado não existe pecado pequeno pecado médio e pecado maior para a bíblia pecado é pecado né erro é erro mas é a gente encontra aqui a Josiane Batista ela diz eu mesmo tenho receio de me expressar prisão perpétua não vai resolver tudo mas é um passo para minimizar muitos absurdos é a opinião que permanece aqui do Rodrigo Clemente então é voltando ao que eu estava aqui falando então eu não defendo a prisão perpétua muito menos a pena de morte no Brasil o que eu defendo o que eu defendo e respeito quem olha por outro lado é que se vistam eu como cidadão porque nós temos o que vou dar um exemplo aqui claro transparente certa vez em Surubim onde militando nas emissoras lá de rádio na praça de Ismo Carneiro uma praça principal em Surubim quem é de Surubim conhece muito bem eu estava ali naquela praça para gravar algumas matérias para rádio de repente o sexto coletor de lixo aquele que se coloca na praça estava lá e aí saiu alguns estudantes inclusive com farda de um educandário estavam chupando um picolé o que foi que aconteceu esse jovem ele pegou o papel do picolé jogou no chão bem ao lado do cesto terminou de chupar o picolé jogou o palito a paletinha do picolé também no chão ao lado do cesto e aí como tem coisas que eu sou tido até como intrometido por isso cheguei perto e disse amigo por que que você jogou no chão tendo o cesto aqui sabe qual foi a resposta tem o gari ele recebe para isto ora se nós formos olhar com esse olhar nossa sociedade nunca vai sair do lugar pode ter prisão perpétua pode ter pena de morte o nosso Brasil nunca vai melhorar agora a partir do momento que antes de eu pedir que algo seja feito eu comece a fazer a minha parte aí as coisas começam a trilhar um novo rumo ou seja eu sei que um jovem está começando de alguma forma enveredar para o uso das drogas e eu conheço esse jovem eu sou vizinho muitas vezes desse jovem e ele está iniciando será que se eu chegasse a ele pela aproximação que tem e com jeito com amor com atenção e conversasse com ele ele não teria uma possibilidade de não seguir naquilo que ele estava começando enveredar é uma pergunta que fica no ar agora se eu não faço a minha parte e depois que esse jovem começa a se aprofundar nas drogas automaticamente começa a conhecer outras situações do mundo da marginalidade aí esse jovem comete um crime aí eu vou dizer é porque no Brasil não existe prisão perpétua será que eu estou sendo um verdadeiro cidadão brasileiro será que eu estou sendo um verdadeiro cristão independente de doutrina são questionamentos que eu faço e respeito a opinião de todos né bem como eu disse na próxima semana estarei aqui trazendo alguns operadores do direito é Rodrigo Clemente ele coloca aqui parabéns pelo programa esse tema precisa ser discutido por toda a sociedade mesmo é por isso Rodrigo que estou começando hoje aqui e vai ter sequência na próxima semana onde estou contactando advogados promotores de justiça perdão promotores de justiça juízes também psicólogos e outras vertentes profissionais que entendam e que possam trazer dentro dos seus conhecimentos esse tema prisão perpétua e pena de morte no Brasil vai diminuir a criminalidade e a violência no Brasil na próxima semana vamos estar aqui com convidados agradeço a vocês pela participação meu muito obrigado a todos vocês lembrando que esse nosso espaço a verdade dos fatos tem uma parceria do Calcário Renova Terra do grupo Henrique Queiroz aqui em Vertetulério Gráfica Grest do amigo Cadu o seu Evaldo e toda a família Gráfica Grest em Surubim da Central Net o seu provedor de internet com sede em Surubim bairro de São Sebastião rua do mesmo nome e aqui em Vertetulério todos os dias a equipe técnica está transitando aqui nos veículos da Central Net então é só você entrar em contato e você vai ter internet de qualidade também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultores Familiares de Vertetulério obrigado aí pela parceria também conosco ainda Samuel e Sia Samuel e Sia lá em Caruaru tudo em doces e salgados para dar mais sabor à sua festa também ainda com a gente nessa nossa parceria deixa eu abraçar aqui a Simone Gomes Sebastião Tião minha amiga Vitória Vivi Chaves aqui com a gente lá em Surubim Simone Gomes também em Surubim Sebastião Tião aqui em Vertetulério também com a gente aqui como nosso parceiro a MS Festas que a partir do dia 1º de julho vai estar entrando oficialmente como nosso parceiro aqui nos nossos trabalhos e Mercadão que preço abraço Fernando Brito Fabrício Brito Fred Brito Fernanda Brito Fernanda Brito Franciane Brito enfim toda a família Brito um abraço Mercadão que preço e a todos os colaboradores dessa empresa o que preço breve com Mercadão que preço com melhor atendimento melhor preço da cidade de Surubim um amplo espaço lá no trevo rodoviário de Surubim brevemente vou estar mostrando ao vivo as instalações pra você que é meu seguidor bem um abraço a todos vocês que a Josiane Batista ela pede pra mandar um alô pro esposo dela José João ok tá dando